Começou hoje e vai até domingo a 30ª edição do Festival Bumba Meu Boi em Maceió. O evento é realizado pela Liga do Bumba Meu Boi de Alagoas. O Neto Mota está lá na Praça Multiventos, na Pajussara, onde acontece toda essa programação. É com você, Neto. Ana Beatriz, o segundo boi da noite já começou por aqui. Nesse momento nós temos a apresentação do Boi Fênix, do bairro Benedito Bentes. Que já está aqui em 12 minutos e 50 e tem como tema a fome de um povo. Eu estou aqui ao lado do Alain Vito, que é o presidente da Liga dos Bois. Alain, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Cidade. Como é que está organizado aqui o concurso que vai até domingo? O concurso está organizado assim. Os três melhores da noite. Cada noite vai ser julgado os três melhores. A premiação é de mil reais. O tempo do boi é 20 minutos. Cada noite tem direito de apresentação. Começa às 17 horas e acaba às 22. E o dia 15 ao dia 17. Entrada totalmente gratuita aqui, com arquibancada para a população, né? Entrada totalmente gratuita, com arquibancada coberta, camarote, tudo para a população. Não paga nada. Muito importante alimentar a cultura, né? O trabalho é que vem dos bairros que são 30 bois. Como é que vocês fazem para dialogar com eles na Liga, para deixar tudo certinho para todo mundo? O trabalho é grande. O trabalho é grande. Para você tomar conta de 30 grupos, é grande. A gente tem que fazer rir para mim, trabalhar, suar, lutar para fazer um festival desse. E todo mundo sabe o trabalho que a gente teve esse ano, né? Tenho, 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 tenho. Mas graças a Deus a gente conseguiu. E o que a gente vai dar desse jeito? Começamos hoje, dia de semana, e a arena está topada de rir. Alain, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Tenho muito orgulho de ser de uma terra que fomenta aqui o boi. E um bom trabalho para vocês até domingo, tá? Tá, obrigado a você. Beatriz, como a gente pode observar, o boi Fênix faz aqui a apresentação. O próprio Alain citou aqui, destacou as arquibancadas que estão lotadas. Também de várias famílias que vieram de várias regiões de Maceió. Aproveitaram para apreciar a beleza do Natal aqui. Que Natal de todos nós, como foi chamado pela Prefeitura. E já do Natal partiram para cá, porque está muito bonito realmente, como o Alain destacou a nossa cultura e os nossos bois aqui da capital. Beatriz.